Senhoras e senhores congressistas, meus cumprimentos. Quero cumprimentar também o presidente e a mesa dos trabalhos. Autores desta proposta, Manuelito Carlos Savaris, José Roberto Fishborn, Marcelo Vasconcelos, José Araújo e Martins Gutierrez. Assunto, limitação de horário para o encerramento das provas dos rodeios crioulos. Proposta, todas as provas dos rodeios crioulos, festas campeiras e outras promoções do MTG, regiões e CTGs, devem ser encerradas até as 20 horas do domingo. Justificativa, nos últimos anos houve significativo aumento no número de concorrentes. Em algumas provas dos rodeios crioulos, especialmente o tiro de laço e as danças tradicionais. Em razão do modelo de organização, combinado com excesso de inscrições, nas modalidades campeiras e artísticas, há muitos eventos que se estendem até altas horas do domingo, com entrega de premiação, não raras vezes na madrugada de segunda-feira, o que prejudica a quem trabalha e especialmente a quem estuda. Ocorrem eventos em que as provas são disputadas até muito tarde da noite, inclusive envolvendo crianças, o que contraria a legislação brasileira. O tradicionalismo gaúcho não pode ser motivo para que as pessoas sofram prejuízos profissionais, deformação ou mesmo seja causador de discórdia entre pais e patronagens, em razão de jovens e crianças chegarem em casa na segunda-feira de manhã. Diante de tudo isso, os autores propõem que o 63º Congresso Tradicionalista Gaúcho determine a que o Conselho Diretor do MTG edite uma resolução imediata e depois a Convenção Tradicionalista Gaúcha faça as alterações necessárias no regulamento artístico, no regulamento campeiro e no regulamento de esportes campeiros, contemplando as seguintes medidas. que nenhum evento competitivo promovido pelo MTG, regiões ou entidades filiadas, realize provas, sejam artísticas, campeiras ou esportivas, depois das 20 horas do domingo. que nenhum evento realize provas com participação de crianças, categoria Merim ou categoria PIA, após as 22 horas. A entidade que não cumprir os horários estabelecidos, ainda responderá a processo administrativo no âmbito do Conselho Diretor do MTG, podendo ser multada e ou punida de outra forma e o patrão da entidade responderá a procedimento no Conselho de Ética do MTG. Eventuais situações especiais ou que resultem de força maior ou circunstâncias alheias à vontade do promotor do evento serão tratadas como exceção e analisadas pela Coordenadoria Regional. podendo haver concessões razoáveis para que os eventos sejam concluídos. Que este Congresso determine a diretoria do MTG e as coordenadorias regionais ações práticas junto aos promotores de rodeios para que as programações dos eventos sejam elaboradas de tal forma que seja possível cumprir as limitações de horários e que cada evento tenha um limite de inscritos para as provas previamente definido e divulgado. Essa é a proposição. ao parecer ao longo dos anos o movimento tradicionalista gaúcho tem como seu objetivo principal o fortalecimento da cultura gaúcha a criação dos CTGs como núcleo principal deste processo gerando as condições ideais para este fortalecimento ali valorizamos o homem como ser social a família os bons costumes manter comportamentos adequados que sejam verdadeiros sejam simpáticos à sociedade e sirvam de exemplos ao nosso propósito maior de preservar valores culturais éticos que envolvam o nosso meio social é e sempre será nossa responsabilidade observando respeitando e praticando formas de desenvolver tais atividades que não excedam regras e leis que não possam interferir de forma negativa nessas relações do MTG entidades suas atividades com a sociedade civil ao passar do tempo notamos que valores financeiros e valores competitivos de uma forma avassaladora nos conduzem a distorções em condições muitas vezes que fogem ao nosso alcance desviando dos objetivos que norteiam o nosso movimento estas mudanças não refletem a verdadeira vontade e desejo da maioria e sim momentos de pura necessidade que nos remetem a um caminho que abandona momentaneamente mas de uma forma comprometedora todos os embasamentos pelos quais o MTG entidades filiadas deveriam conduzir suas ações baseados nessas observações somos de parecer favorável a proposição que possamos que possamos determinar alguns limites para que estes excessos não ocorram com a frequência rotineira que estão acontecendo que não venham ferir de forma irreparável as relações e a imagem do MTG perante a sociedade antes que tenhamos que pagar um preço bem mais caro do que simplesmente sermos criticados este é o nosso parecer com a palavra o autor e aí os demais né é um grupo me falava que o Salve estava meio com medo e tal mas aí juntou uns 3 ou 4 senhor presidente senhores então com a palavra os autores Manoeste Carlos Savarias José Roberto e Marcelo não ah perdão Manoelito José Roberto Marcelo José Araújo e Martinho isso bom senhoras e senhores essa essa proposição ela surge de um de uma série de questões que foram foram acontecendo de um debate que nós fizemos internamente na diretoria e de uma série de problemas que foram batendo na mesa do presidente e que requer uma resposta eu confesso aos senhores que é um tipo de proposição até difícil ser proposta difícil ter de ser trabalhada porque de alguma forma é mais uma mais uma imposição mais uma limitação mais um deve isso realmente é complicado toda vez que a gente fica sabe aí da impressão que o tal do MTG como diz o tal do MTG aquele fica exigindo e tal e tal bom mas alguma coisa precisa ser feita e nós estamos propondo uma alternativa é uma alternativa de solução nós temos dois tipos de problemas que nós estamos tentando atacar com essa proposta primeiro problema a questão das crianças eu recebi eu vou usar o termo aqui que é um termo que não na prática não existe os advogados sabem que não existe mas eu recebi um aviso aviso do Ministério Público tá só um aviso o Ministério Público não costuma muito avisar tá mas como eu tenho uma relação muito amistosa com uma determinada promotora que trabalha na área da juventude da criança adolescente em Porto Alegre e nós estamos tratando até de outra questão lá da semana farrupilha e ela simplesmente me deu um aviso ó isso aí vocês vão começar a responder por isso tá a questão da criança até 12 anos que legalmente pela legislação brasileira é criança com atividades competitivas ou seja de exposição emocional como eles dizem após as 22 horas isto é impedido pelo estatuto da criança e adolescente tá isso vale para dança para declamação para tiro de laço para vaca parada para entrever o depeão e assim por diante vale para tudo crianças até 12 anos que são os nossos mirins e os nossos piás as meninas e os meninos e que ultrapassar as 22 horas com essas crianças envolvidas envolvidas em atividades tipo essas atividades de competição atividades estressantes e tal não sei o que tá são atividades que segundo ele está nós estamos sujeitos a responder por isso bom então a tentativa é de nos antecipar a isso evitar sermos chamados a atenção ou sermos eventualmente determinados que vem uma hora de cima nos determinando as coisas então essa é a tentativa esse é o objetivo acho que nem é tão difícil fazer isso se a gente colocar todas as nossas modalidades de criançada mais cedo de manhã de tarde e tal puxa né eventualmente tem um outro evento exclusivamente mirim que vai ter que vai ter que ser adequado diferente tá e fora isso os outros rodeios eu acho que dá para equacionar então esse é um problema é uma questão a segunda questão é a do encerramento das atividades no final da semana final da domingo a noite aí eu vou dizer para vocês assim aí eu não tenho não veio ninguém de fora dizer nada tá eu recebi vários e-mails alguns telefonemas algumas pessoas me abordaram uma me abordou aqui aqui nesse evento me diziam assim não pode continuar essa coisa dos eventos terminar segunda-feira de manhã das pessoas tem que faltar trabalho faltar escola por causa do movimento tá tudo bem muitas vezes não tem problema quando os pais são muito engajados até vai mas daqui a pouquinho nós temos jovens temos crianças e que os pais não são tão engajados não são tão apaixonados ou quase doentes pelo tradicionalismo como nós muitos de nós aqui são e que vamos levando quase tudo tá mas essa coisa de terminar os eventos meia-noite uma hora duas horas da manhã de segunda-feira tem grupo dançando tem tiro de laço andando com gente que no outro dia sete horas tem que estar no emprego e que vai faltar o emprego esse tipo de coisa que eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa tá tá exagerado isso a gente entende ah porque a participação é muito alta tem muitos inscritos bom então vamos ter que começar a limitar os inscritos bom quantos ah eu vou fazer tiro de laço né e eu tenho capacidade pra tantas armadas no domingo ah no domingo eu tenho capacidade pra começando às seis da manhã fazer três mil armadas tá bom então eu vou adequar o meu evento pra chegar nisso pra terminar cedo então a proposta não quer nem dizer que tenha que ser exatamente esse horário é só uma proposta ah nós colocamos aí vinte horas porque nos parece razoável vinte horas pra encerrar as competições a competição depois bom aí vai ter mais uma hora meia hora pra entrega de premiação aí tem o tempo ainda de desmontagem de acampamento de ir embora de juntar e essas coisas todas né de fazer os acertos que tem que fazer e tal mas que a competição termine às vinte horas essa é a nossa proposta até às vinte horas tá então o nosso objetivo é tornar um pouco menos um pouco menos sei lá estressante talvez tá os eventos eu vou citar aqui o exemplo do do Juvenarte por exemplo tá não sei se o se o patrão do se o patrão do Sentinela tá aí eu acho que não tá não vi ele aí tá mas o coordenador da décima terceira tá aí tá aqui tá o Carlinhos conselheiro de lá décima terceira eu duvido que o patrão concorde que o coordenador concorde que o conselheiro concorde que a área artística concorde com o que aconteceu lá evento maravilhoso tudo certo tudo certo os inscritos são tantos que tem que começar na quinta pra começar na quinta agorizado já tem que faltar na aula na quinta porque já vão já vão pra lá quinta de manhã né já faltaram aula quinta faltam aula sexta muitos tem aula sábado e faltam aula e aí o evento termina às quatro da manhã de segunda mas então é o seguinte é uma semana sem aula jovens jovens mas será que nós estamos fazendo certo claro se deixar pela cabeça da gurizada é o seguinte eles vão passar dançando a semana inteira não tem problema mas daqui a pouquinho tá os pais brigando com a patronagem brigando com os instrutores com razão com razão eu se eu tivesse um filho meu lá ah mas eu ia estrelar mas sem dúvida nenhuma que eu ia estrelar eu duvido que vocês não concordem que está demais tá exagerado isso bom como é que vão fazer não sei faz classificatória começa mais cedo eu não sei em vez de fazer três danças faz só duas elimina entrada ou retirada eu não sei o que fazer mas algumas coisas nós precisamos fazer Araújo eu quero um depoimento da Campeiro tá Araújo acho que todo mundo conhece o nosso diretor Campeiro tá que é uma área que eu domino pouco eu transito muito mais na área artística todo mundo sabe ou na área cultural até do que artística tá meu boa tarde a todos eu não tinha me manifestado nesse microfone ainda mas pra quem não me conhece o Zé Araújo diretor Campeiro do MTG o presidente já disse quase tudo e quando ele disse que não não entende muito de Campeiro ele não está sendo muito realista porque ele entende bastante sim ele entende muito principalmente quando a gente não faz uma coisa certa eu sou totalmente favorável a essa proposição tanto que faço parte do grupo que propôs eu sei que nós provavelmente presidente vamos ser cobrado aqui de que FECARS já aconteceu de terminar tarde isso é bem verdade mas não vamos permanecer nesse erro e no ano passado dona Gilda no ano passado por uma coisa ou por outra ou por sorte nós já terminamos a FECARS exatamente às 20 horas e por uma coisa ou por outra terminamos exatamente às 20 e nesse ano se Deus quiser haveremos de terminar de novo talvez antes porque eu já remanejei um pouco a programação nós já vamos começar a FECARS nos 3 dias mais cedo vamos começar às 7 e meia da manhã e vamos deixar menos competições para domingo para que possamos fazer isso isso é um compromisso a não ser que aconteça algum fato que nos prejudique ou luz ou alguma coisa assim fatos alheios à nossa vontade demais da questão administrativa se Deus quiser nós vamos terminar às 8 horas da noite quanto aos rodeios que a gente está sempre no meio das atividades campeiras se vê rodeios virando noite quinta para sexta sábado para domingo isso a gente não está mexendo e se sabe que existe problemas tem cidades aí já que não pode passar das 11 horas tem problemas com os animais com competidores crianças também mas se está limitando especificamente no domingo no término das atividades porque já se viu o rodeio terminar de madrugada 4, 5 horas da manhã e isso guarda o risco até de acidentes nas voltas para casa tá né gente então totalmente favorável a proposição agora vamos ouvir as manifestações que estão escritos que terão o máximo de 5 minutos para se manifestar e tem que ser dentro do tema e de forma objetiva sobre o risco de ser cortada a palavra a primeira a usar a palavra é Gila Galeaz bom eu volto a esse microfone para fazer algumas considerações porque é muito fácil o papel aceita tudo temos aprovado enormes resoluções enormes diretrizes enormes normas regulamentos e etc etc temos 30 regiões no estado do Rio Grande do Sul e dá para contar nos dedos eu acho que não cabe nas duas mãos as regiões que hoje estão cumprindo todos os regulamentos através das suas entidades tradicionalistas é muito fácil nós virmos aqui falar bonitinho levantar o cartão vermelho voltarmos para as nossas entidades nós para as nossas regiões e daí como é que fica a cobrança como é que fica a execução é o que eu tenho dito quando eu realizo os encontros de patrão tentem bem o que vão aprovar se aprovarem nós vamos executar e vamos cobrar entendo nós que nós o movimento tradicionalista que somos nós são as entidades são os tradicionalistas somos nós enquanto coordenadores lideranças a diretoria do MTG todos nós somos tradicionalistas e pertencemos ao movimento tradicionalista gaúcho as entidades tradicionalistas elas já estão sofrendo muitas e tudo que se faz nos congressos e nas convenções é a maneira de fazer punição então eu sou contra a proposta no sentido punitivo concordo plenamente que nós devemos regulamentar tratar devidamente os coordenadores regionais meus colegas tratar devidamente com os organizadores dos rodeios que é mais fácil e nós acharmos o meio termo podemos até aprovar aqui como uma referência mas não como uma punição porque saem daqui na porta de fora ali do teatro já estão falando mais uma vez o MTG está punindo e daí quem aguenta todas as consequências é os coordenadores regionais que participam ativamente das atividades das regiões o coordenador que não participa da sua região é fácil levantar o cartão e tenho certeza que muitos nossos aqui participamos diretamente e temos seis ou oito coordenadores que estão entrando novos agora nesta gestão porque isso aqui gente não vai sobrar para a entidade tradicionalista vai sobrar para os coordenadores é mais trabalho para nós então se for como meio de advertência e nós acharmos e trabalharmos com as entidades promotoras de rodeio cada caso nós tratarmos eu sou a favor se for deste jeito como punição eu sou contra a proposta e digo mais Araújo a festa campeira de 2014 só terminou às oito horas porque foi começado na quinta-feira que era feriado dia 1º de março e terminou às oito horas da noite porque o Rodrigo Moreto não disputou o título de braço de diamante e braço de ouro abriu mão mas na festa de canoas o braço de ouro terminou era meia-noite e eu estava lá eu e o Rodrigo por mais que sejam adultos então nós temos que verificar com as entidades tradicionalistas as entidades que estão acostumadas a fazer rodeio de um dia limitam o número de entidades e se não vamos trabalhar com porque na minha região para fazer o rodeio eu aprovo a programação é diferente né daí eu sei quem é que está lá é esta minha esclarecimento que eu gostaria presidente é fácil nós trazermos aqui eu sei da sua preocupação eu sei da minha e da minha responsabilidade e a sua agora nós punirmos as entidades esta é o problema quem vai executar somos nós que vamos voltar lá na segunda-feira eu estou em passo fundo o senhor está em Porto Alegre muito obrigada com a palavra a senhora Benjamin Feltri Neto companheiro presidente integrantes da mesa e companheiros e companheiras do plenário eu venho até esse microfone para dizer o seguinte ninguém falou em punição das entidades aqui o Manuelito não falou ninguém falou eles falaram numa sugestão para decidir o problema não é punição eu li a proposta e não vi nada de punição tá então o negócio é o seguinte companheiros eu me parece salvo o melhor juízo que esta coisa de ir até meia-noite uma hora duas três da manhã tem que acabar com isso não pode tá fazendo esse tipo de coisa porque vejam bem os filhos os netos enfim todos aqueles que se envolvem num movimento artístico de dança e etc e etc ficam lá até meia-noite no outro dia tem que vir pra ir pro colégio e como vão vão ir no colégio que condições vão ter de ir no colégio não tem condições nenhuma vai acontecer o que aconteceu já com com o meu neto com um filho não sei de quem e demais então acontece o seguinte não pode terminar mais do que a meia-noite aliás as dez horas da noite se não der pra terminar as dez horas da noite vamos terminar com esse negócio porque não é possível tá esperando lá duas três horas da manhã chegar o ônibus de passo fundo de soledade de lá de maral não sei da onde mais de Santa Maria pra recolher essas pessoas pra trazer pra casa pra dormir um pouquinho pra ir pro colégio não é possível uma coisa dessa eu me posiciono a favor dessa proposição não tenho o que dizer mais é a favor e temos conversado muito obrigado com a palavra Alessandro Gradasco por cinco minutos senhor presidente colegas congressistas eu sou a favor da proposta porém sempre tem algumas restrições em relação a punição cada um aqui tenho certeza que já passou por isso quem é pai quem é mãe avô eu tenho um filho que dança na Mirim lá no Lololó Miranda e por vários rodeios chegou três, quatro, cinco horas da manhã tudo de segunda-feira vou proibí-lo de dançar e aí como é que eu vou cobrar pra ir pra aula acho que cada pai aqui passou por isso sem dúvida alguma no último Juvenarte ele foi acompanhando o grupo a Juvenil chegou às nove horas da manhã de segunda-feira nove da manhã é humanamente impossível não adianta e muitas vezes nós nós gaúchos tradicionalistas temos uma restrição em relação à lei nós achamos que a nossa lei é a coletânea e é acima de tudo não está na coletânea vale mais que o Código Civil vale mais que o ECA Estatuto da Criança e do Adolescente vale mais que a Constituição porque eu sou gaúcho imagina eu sou tradicionalista nós temos não nós não nós temos que respeitar as leis tem algumas cidades que o Ministério Público está em cima fiscalizando dez horas acabou senão é multa ah mas na minha cidade não acontece bom aí é outra história meus amigos mas nós não podemos nós não podemos mais como falou o presidente quem vai chegar para quem as situações para o presidente é lógico não vai chegar para mim Alessandro muitas vezes chega como conselheiro mas não vai chegar lá o pai é o presidente que estoura lá nele então nós não podemos mais admitir que uma criança chegue quatro cinco da manhã de segunda-feira como que eu vou cobrar do meu filho mano levanta para ir para a aula mas que aula pai aí eu vou proibir ele para o rodeio e aí como é que eu faço eu incentivo ou eu proíbo como é que faz na cabeça dele isso eu estou dizendo experiência minha agora presidente eu sou favorável à proposta mas que nós possamos discuti-la melhor e essa questão da punição para o vamos ter que só ajustar essa questão e isso eu não sou favorável nesse momento da punição vamos trabalhar vamos pensar mas a proposta no todo ela tem que ser aprovada porque nós não podemos mais admitir que as nossas crianças eu falo nas crianças não vou nem no laçador que passa quatro, cinco, seis horas da manhã laçando não vou nem entrar nesse merda que também que é humanamente impossível você ficar nessa situação então eu sou favorável à proposta mas só com uma restrição em relação à punição Obrigado Com a palavra José Nicanor Castilhos Quero cumprimentar a todos os colegas congressistas aqui a diretoria do MTG os coordenadores regionais quero dizer que eu sou quero dar os parabéns para o nosso presidente para o Araújo e os demais que fizeram essa proposição que eu acho que ela vem em boa hora o ano passado a gente foi chamado inclusive o presidente foi convidado não pôde comparecer o Araújo esteve presente e o Dauro Soares esteve presente nós reunimos em torno de 15 patrões de entidades na 25ª lá em Vila Seca em Caxias do Sul tratando desse assunto que se nós não tomarmos providência nós vamos nos entregar para o próprio Ministério Público Caxias do Sul hoje não pode passar os eventos principalmente de laço das 22 horas 22 horas se nós passarmos desse horário a gente paga multa já pagamos multa já teve dois ou três eventos pagando multa porque transgrediram esse horário então os animais hoje tem mais direito que as pessoas os protetores dos animais estão em cima disso os animais seguiam muito pelo horário do sol anoiteceu se foi o sol para os animais é noite é hora deles descansarem então nós humanos estamos lá porque queremos porque gostamos os animais não eles estão lá porque nós os obrigamos eles a estarem lá até meia noite até madrugada então sou favorável a essa proposição e eu acho que é o primeiro passo e se dependesse de mim não seria só no domingo presidente seria todos os dias provas campeiras às 20 horas em serra larga o gado no campo larga os animais vamos para a artística vamos assistir uma trova vamos assistir uma dança das pessoas adultas e as crianças deixa eles também descansando muito obrigado considerando que tem três a favor um contra nós perguntamos ao autor acontece o seguinte pessoal é que a gente está realmente garanto que conhece a lei também sabe o que pode acontecer se pegar uma criança participando da obra o ministério público não quer nem saber o conceito total era só mesmo não tinha poder de polícia mas pode incomodar também pergunto então ela destaca a palavra então com Hildo Wagner boa tarde presidente boa tarde relator sou coordenador da 13ª região tradicionalista santa maria com 7 da forma que a proposta está nós precisamos discutir ela melhor acho importante ter trazido para nós discutirmos mas da forma que ela está nós temos que pensar e eu acredito que numa reunião do conselho diretor junto aos coordenadores nós fazermos uma redação melhor para esta proposta o artístico é bem fácil de ser cumprido estes horários inclusive o Juvenarte a qual for citado pelo nosso presidente colocando dois ou três palcos simultâneos nós podemos escrever até mais de cem como teve este ano e terminamos daí os horários sem problema nenhum o artístico agora o campeiro nós não temos como fazer duas pistas de rodeio num final de semana e aí que é o problema a FECARS não pode servir por base porque a FECARS é inscrito antecipadamente e nós sabemos o tempo mais ou menos que demora o número de armadas e com isso nós podemos programar a festa campeira e aqueles rodeios crioulos de um fim de semana de um dia só no final de semana que não tem inscrição e é inscrito por ordem de chegada é por isso que essa proposta eu acho que nós devemos discutir porque o artístico tu programa dez dias antes uma semana antes nós temos um dos maiores circuitos do rodeio artístico na décima terceira onde nós programamos uma semana antes as inscrições e se for necessário a entidade promotora coloca quantos palcos for necessário este é o regulamento o campeiro não o campeiro nós temos rodeio todos os fins de semana Santa Maria inverno e verão e outras entidades mais no verão outros municípios só que tem um porém é por ordem de chegada a inscrição e aí chega uma entidade às dez horas da manhã e quer se inscrever como é que o patrão vai ter a ideia de que este rodeio campeiro poderá ser inscrito mais uma equipe às dez horas da manhã porque às vinte que é só domingo ele deve ter terminado e aí eu como fui patrão da entidade eu ocupei muitos cargos muitas diretorias e fui patrão e sei disso que eu ia para a porteira para ver se vinha alguns caminhões para que o rodeio desse grande porque não existe inscrição antecipada nos rodeios de final de semana que é isso que nós podemos trabalhar no conselho e com os coordenadores e criar um tipo de regulamento mas não de imediato e aí eu vou dizer para aquele campeiro que ele não pode mais se inscrever com a sua equipe porque talvez eu não consiga cumprir um regulamento que diz que tem que terminar às vinte horas e aí eu mando ele embora e no outro ano eu sou patrão e eu faço o evento agora eu pergunto ele vem? não e por consequência vamos ter sim aquele congraçamento vai deixar de existir então eu sou favorável para que o artístico porque existe meios para ser cumprido mas o campeiro nós não temos meio e essa seu feltrinde ter que terminar às vinte horas aonde tem um laçador que atira setenta armadas sem errar e não tem aquele pensamento elogável que teve o nosso da sétima região de parar como é que nós vamos fazer chegar lá na pista e dizer bom agora eu não quero mais que tu lasse porque existe um regulamento e se não a entidade será punida o coordenador vai responder e aí eu não concordo com a punição e o doutor me dá uma parte de trinta segundos eu aqui em cima o dauro aqui aqui o doutor atrás de ti tá com certeza eu se o presidente me permite eu vou falar daqui para a gente ganhar tempo eu não tenho na condição de relator geral do congresso eu não tenho nem me manifestado nem voltado nas propostas mas aqui a título de contribuição eu gostaria de de me manifestar então essa situação o que que acontece eu vou na linha do que o Alessandro trouxe e entendo a preocupação do presidente é preciso se tomar alguma atitude formas e fórmulas formas e fórmulas existem a gente sabe que existe porque em alguns lugares elas já vêm acontecendo eu cito rapidamente um exemplo da minha região e aqui eu preciso dizer que isso é um mérito do coordenador que agora está se despedindo lá da região na parte campeira no domingo às sete horas da manhã bate o portão e não tem choro nem vela bate o portão e o formato com que as coisas foram organizadas na inscrição normalmente os nossos rodeios no domingo com raríssimas exceções com raríssimas exceções quando é seis horas cinco e meia no máximo dezenove horas eles estão terminando com raríssimas exceções porque às vezes a coisa realmente as inscrições são tantas que extrapolam mas já fica revisto o formato para o próximo ano esse ano que já não vai acontecer de novo como aconteceu o Nicanor estava comigo lá em Nova Bassano que acabou se estendendo um pouco mais mas existem formas e a gente precisa achar um jeito de trabalhar isso aí porque se a gente não criar aqui dentro daqui a pouco vai vir uma lei que vai nos dizer vai ter que parar e aí nós vamos ter que achar a fórmula quem sabe a gente saia na frente essa é a minha proposta podemos sim agora não a partir de hoje dizer que essa proposta está aprovada até porque o campeiro nós não temos condições de cumprir ainda o artístico é fácil de fazer palcos mas o campeiro não e outras crianças do campeiro sim podemos botar elas pela manhã tem problema nenhum só que eu quero que me dá uma fórmula de um rodeio que tenha 100 trios 100 trios ou 100 equipes ou 230 equipes como é o Cone Sul de Santa Maria dizer que o cara não pode mais se inscrever e mesmo dizendo que ele não pode se inscrever nós não podemos prever o tempo que demora o campeiro o artístico nós temos um tempo mais ou menos definido que é de duas e meia duas vírgula oito grupos por hora então nós temos um parâmetro e o campeiro depende do braço porque quando eu laçava eu tinha dias eu sempre fui ruim mas tinha dias que parece que alguém laçava por mim e eu até que ia bem mas outras vezes o cara não laça e o campeiro diminui o tempo então o campeiro nós temos que achar uma solução para isso então por isso que eu acho que essa proposta nós deveríamos debater mais no conselho diretor e os coordenadores por isso que eu não posso concordar com ela muito obrigado eu consulto ao senhor Rui Rodrigues se é a favor ou contra só sim ou não favor então o autor deseja voltar os autores senhor de uma forma bem simples evidentemente volto aqui dizer o que eu disse lá na outra proposta uma norma sem previsão de penalidade não é norma ok tem que ter uma previsão ah se não fizer tem que acontecer alguma coisa porque se não não adianta ah tem que vou repetir o exemplo é obrigado dobrar esquerda e se eu não dobrar acontece nada então eu vou dobrar ok então tem que ter a previsão punitiva digamos assim bom se não não é norma então primeiro é isso então não tem como fazer alguma coisa bom nós podemos até definir bom a partir de hoje nós vamos orientar tá bom então tá então vamos orientar e quem não cumprir não acontece nada foi orientado não cumpriu paciência é assim? não assim não me serve como gestor não me serve eu só vou fazer aquilo que que tem condições de alcançar primeiro isso segundo essa 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 proposição ela não é auto aplicável a partir daqui é só olhar o que está escrito na proposta o que nós estamos propondo que o congresso aprove a ideia de que vai ter esses limitadores de que haverá haverá essa questão ok e daqui manda lá para uma resolução do conselho diretor que só pode ser adotada no dia 7 de março ok que é conterrenão do conselho até lá nós temos ainda uma reunião de todos os campeiros do estado no dia 21 de fevereiro e até o dia 21 de fevereiro todas as regiões podem fazer e vão fazer seus encontros regionais e vão discutir esse assunto se quiserem discutem lá a região leva no dia 21 de fevereiro para para o debate no 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 grande encontro que vão ter os campeiros com os campeiros artísticos com os artísticos certo? e aí nós vamos ter uma orientação mais clara mais tranquila para o conselho diretor para o dia 7 de março para que nós possamos adotar uma medida bom vai ser mais assim vai ter exceções bom aquele rodeio que é de um dia só vai ah esse pode ter não sei o que outro não sei o que ou então a tal da punição não caso a caso as coordenadorias analisam a situação e verificam se houve negligência não sei o que a única coisa que nós estamos trazendo para o congresso é uma proposta de que o congresso aprove essa ideia e determine que seja tomada medidas a partir daí vamos ajustar nas instâncias que precisam ser ajustadas ninguém está querendo sair daqui e aplicar as coisas amanhã ou punir gente amanhã não é isso o caso pelo amor de Deus está escrito na proposta a proposta ela requer evidentemente outras medidas para frente que tem que ser tomadas com a devida cautela nós não podemos ser responsáveis de começar a criar problema para quem faz evento nós temos que ajudar quem faz evento a fazer melhor eu duvido que quem faz rodeio goste de tocar laço até as três da manhã duvido que goste disso o que quem faz rodeio artístico gosta de estar as duas da manhã tocando tocando dança ou declamação ou os avaliadores nessa questão da artística por exemplo tem um grupo de avaliadores e aí começam as encrencas começam as encrencas começam as oito da manhã senta lá coloca a parte glútea nos assentos lá às oito da manhã nem param no meio dia às vezes nem lanche direito não recebem nas mesas às vezes água quente às vezes sem água tocam de tarde não jantam e vão tocar porque tem que terminar às duas da manhã nós queremos que a avaliação seja boa mas aonde isso aonde isso não tem jeito né gente não tem jeito isso vale para o juiz da campeira também às três da manhã vão dizer que eles começam não começam a enxergar três cordas em vez de uma mas evidente então nós temos que certo gente esta é a ideia não estamos aqui querendo criar nenhum tipo de dificuldade tá Araújo como o presidente acaba de dizer a proposta ela tem um período de adaptação a ideia é de que venha justamente favorecer os promotores meu amigo Hildo eu penso o seguinte ou esse participante que chegou atrasado não pôde laçar ele talvez não volte ou ele vai voltar mais cedo no próximo e outros vão deixar de chegar atrasado porque o pessoal se queixa muitas vezes de que um rodeio vai até tarde mas adora chegar atrasado e pedir para se inscrever né eu acho que tem que ter um horário de término de inscrição que se sabe às vezes não se consegue cumprir exatamente mas tem não vamos ser perfeitos vamos perseguir essa perfeição de repente uma outra uma outra alternativa as primeiras inscrições fazer mais barata estimular por esse lado e limitar limitar se tem condições de tocar duas mil armadas num dia tem que limitar a inscrição limitar um pouco e o horário o horário a fórmula mágica não existe mas é isso aí vamos começar e vamos chegar lá tá minha gente bom senhores e senhores alô eu volto aqui e eu acho que o Dauro foi muito feliz na colocação dele porque esse problema se está colocado aqui hoje é porque nós criamos esse problema o movimento criou esse problema com estes eventos aí e que se nós que criamos esse problema não acharmos uma solução adequada não discutirmos aqui e levarmos para o conselho diretor para a diretoria amadurecer achar uma solução com certeza os poderes constituídos da sociedade irão tomar as medidas cabíveis e a punição virá de uma forma ou outra a punição virá e de uma forma talvez irreversível daí então temos que dar esta oportunidade ao movimento de rever estas situações que ele mesmo criou e que nós temos que fazer um amplo debate como foi colocado pela proposição e que nós possamos discutir e achar as soluções para isto e se os rodeios rodeios crioulos que são os rodeios a parte campeira e artística como tradicionalmente eu conheci e eram assim tinham um formato e hoje tem outro a dimensão é muito maior por interesses que fogem ao nosso controle e verdadeiramente interesses financeiros estão por trás disso que fogem ao nosso controle mas que o movimento tem que cumprir a sua tarefa de regulador desse processo e não pode fugir a isto tu queres uma parte Flávio pode vir senhor presidente boa tarde Flávio coordenador da vigésima quarta nós tínhamos este problema na vigésima quarta e já viemos diagnosticando isso há uns dois anos e nós nos reunimos no encontro de patrões e por sugestão minha nós adotamos o seguinte o seguinte modelo a partir das 20 horas do domingo o laçador que ainda estiver classificado na modalidade equipe ou dupla ele pode lá ele deseja ir embora ele vai lá na casinha das inscrições recolhe a sua inscrição de volta o seu valor de volta e vai embora porque salvo engano também os rodeios hoje são palco de dois públicos o público que gosta de rodeio porque gosta de laçar gosta do movimento e está inserindo seus filhos nesse movimento porque vê nisso um palco de criação de filhos muito bom e tem alguns profissionais de rodeio e eu não me engano companheira Gilda se quando se for se nós estiver falando de um prêmio ação em dinheiro de 10 mil reais nem o Rodrigo Moreto vai abrir mão ele não vai abrir mão para o outro então uma coisa eu rodeio que é troféu outra coisa eu rodeio que é dinheiro e a maior parte hoje são poupudos prêmios em dinheiro então a 24ª adotou esse sistema aí então assim 20 horas do domingo quem estiver classificado ainda está disputando vai deseja ir embora está com seus filhos pequenos quer ir embora vai lá ir na casinha das inscrições está lá escrito lá a partir da 20ª hora da 20h de domingo quem estiver classificado na dupla ou na equipe desejando ir embora recolhe a sua inscrição e vai para casa e lá resolveu muito obrigado gente nós não podemos esperar que decisões drásticas venham fazer e forçar nós a tomar as decisões aqui que parta daqui hoje é isso que se pede que parta daqui hoje uma oportunidade de se achar uma solução contemplativa a todos a grande maioria e que possamos evitar grandes problemas futuros que se desenham aí e que tenhamos esta responsabilidade e esta consciência do momento em que estamos vivendo e passando é isso que nós esperamos muito obrigado mas após as exposições as explicações as explicações etc e tal só nos resta nesta matéria colocar em votação eu solicito os senhores congressistas conselheiros coordenadores patrões que cada um recebeu junto ao credenciamento um cartão vermelho para esses atos então por favor quem está a favor da proposição em delegar também a diretoria do MTG para tomar as medidas necessárias para que possa dar um efeito melhor evitar quem sai no dia da manhã é uma incomodação muito grande por parte do ministério público e do próprio poder judiciário não estou tentando com essas palavras coagir ninguém cada um vota de acordo com sua consciência quem está a favor por favor levanta o cartão pode baixar obrigado quem está contra aprovado por a maioria absoluta com sua atenção Obrigado.